Boa tarde amigos do Dimensão News É a tarde, terça-feira, início de semana, mas uma semana boa Por quê? Nós estamos com um tempinho assim, ó Aqui na praia, entramando aí Os senhores olharem pra lá, ó Esse é o colorido do céu hoje Bem na esquina, beira mar, aqui na praça General Miller, com a Avenida Igreja Estamos aqui Essas lonas aqui Estamos com o Brick O Brick Porto Sol Que começou no centro de eventos de Tramandaí E agora no verão passa pra cá, né Fica mais fácil o acesso Todo mundo passa por aqui Tá por aqui o secretário de turismo E também a Ethel Ela que é artesã, né Vai nos falar agora sobre essa qualidade Desse material aqui Ethel, passa pra cá, faz favor O secretário também Vamos conversar com eles aqui Tudo bom, boa tarde Oi, boa tarde, tudo bem Como é que vem essa ideia pra cá? Olha, nós há muitos anos já estamos fazendo as oficinas Em todos os eventos da Secretaria de Turismo, né É, Rojo E tem muita procura as crianças, né Os pais não sabem o que vão fazer com as crianças A não ser banho do mar E hoje eles estavam todos aqui pintando Daqui a pouco vem mais gente Eles vêm pintando Então, esse nosso projeto Ele é um patrocínio, né Da Prefeitura Uma união com a Secretaria de Turismo E do SESC E vem mostrando o trabalho Fabricando Todo mundo coloca, né O seu material Amostra, a vinte Nas oficinas, tá Nas oficinas Que acontece ali naquele cantinho Todos os dias Todas as crianças podem fazer oficinas Muita arte reciclada, né Aprende a pintar e tudo mais Sim E eles levam o trabalhinho deles pra casa Nós queremos também incentivar o reaproveitamento de materiais Vidros Uma reciclagem Sim Vidros, latas Pedaços de MDF, tá Então, nós temos um propósito assim no nosso trabalho Certo? Isso é bom E ao lado, né Todos os colegas estão mostrando o seu trabalho E estão vendendo o produto, né Graças a... Isso é bom Expor, colocar, mostrar, vender, né Esse é o nosso bric e pôr do sol, né Esse é o bric e pôr do sol Isso Tá E qual é o horário do atendimento ao público, assim? Olha, de segunda, terça, quarta e quinta Das 13 horas até as 20 E sexta, sábado e domingo Das 10 da manhã até as 22 horas Muito bonito isso aqui, Viota Parabéns Tá bonito Porque não é toda cidade que tem isso aqui, não Não Secretário A ideia do bric e pôr do sol Começou no centro de eventos e veio pra praia É, mas na realidade Na realidade, o pessoal do artesanato de Tramandaí, né Sempre nos reivindica um espaço pra eles poderem vender o que eles produzem, né E daí a Secretaria de Turismo, preocupada com esse assunto E nós vamos ter aonde esse local A gente, então, criou o bric e pôr do sol Que é no centro de eventos, né Que a gente faz sempre nos primeiros finais de semana do mês, né Como é verão, né Como é verão agora A gente resolveu, então, trazer o bric e pôr do sol Aqui pra Beira Mar, né Aqui na Beira Mar de Tramandaí Na Avenida Beira Mar, com a Avenida da Igreja Nessa esquina aqui, então Trazer o pessoal pra eles poderem explorar, né Vender o seu material que eles fabricam em casa, né Então, aí eu tô falando agora Até o nosso amigo ali, o Alexandre Pode mostrar ali onde que é feito, né As confecções E daí a gente vai dando O Alexandre vai dar uma olhadinha por aqui Mostrando, né O produto que nós temos aqui Que é confeccionado pelo nosso pessoal do artesanato, né Como a Ete falou Esse local aqui, né Durante o verão E aí a gente vai retornar de novo lá Pro nosso centro de eventos, né Pra fazer ali O bric e pôr do sol lá No nosso centro de eventos Sem sombra de dúvida É um local que era há muito tempo pedido Pelos nossos pessoal do artesanato, né O pessoal reivindicava isso E esse ano a gente tá conseguindo Depois de dois anos de pandemia, né Então, a gente tá conseguindo aí Mobilizar, né Esse espaço aqui para atender Junto com o espaço aqui Do bric e pôr do sol A gente tem ali O pessoal dos food trucks Assim como funciona o pôr do sol também O nosso bric e pôr do sol Tem artesanato Tem comida Tem bebida Então, aqui é a mesma coisa Junto do bric e pôr do sol Ali também faz parte do bric Que tem pessoal que vem aqui Com os food trucks, né Pra vender Doce, açaí Cachorro quente Cheese, enfim A gente vai almoçar agora É, um monte de coisa Realmente, parabéns, Eto Muito bom Bonito Obrigada Vamos passando pra cá Pra mostrar Aqui é Deus do chapéu Né Vamos lá Deixa eu passar por aqui Tá Você que faz? Os chapéus, as decorações, sim Que é Chapéu do que que é? Qual é o produto do chapéu, hein? Que é bonito, né? Isso aí na praia é bonito Na verdade Eu não sei que material É, porque a gente compra pronto, né? Eu trabalho o crochê Que é feito nas flores Você compra o produto e faz o adereço, é isso? Isso Faço o adereço Faço os tops Fizemos sapatinhos de bebê Esses sapatinhos São pra bebê recém-nascido Quer ver? Olha aí, ó Um pouquinho de cada coisa Imagina, uma coisinha de nada Nasceu, já tem Já tem sapatinho A gente faz muito esses colares Deixa eu abrir um aqui pra vocês verem Que a gente faz colorido Do tom que o cliente prefere Ó Esses colarzinhos, assim Pulseira Pulseira Fizemos sobre encomenda A gente tem Máquina de costura Que é porta-agulha Ó Que bom, um pouquinho de cada coisa, né? Seu nome é? Eliane A senhora daqui, Dona Eliane Sou Tramandaí Já fiz muita coisa? Já fiz e já vendi muita coisa aqui Que bom, então Parabéns, viu? Eu adoro Tramandaí E a gente trabalha com escama de peixe De tainha também Quero agradecer ao Rojoel Essa oportunidade que ele tá dando pra gente Porque nós tava Paradinho esperando ele Tá bom, obrigado, hein? Vamos passar pra lá e mostrar mais o material Vamos lá Olha só aqui, ó Isso aqui é material O que que é aqui? Pra eventos de cosplay De RPG É de uma empresa que O proprietário é o Wagner Ele é daqui de Tramandaí E esse é um material que tá sendo muito divulgado Porto Alegre, na Redenção É a moda agora do momento É a moda, tá na moda Tá certo Tem decks, tem jogos, tem os Pokémon Um pouquinho de cada coisa também Tá bom Tá bom Vamos passar pra cá Olha aí, ó Tem jogos, tudo Tudo bom Isso aqui do que que é? É gesso A gente tem algumas coisas Todo o material tu fabrica Tem a moldura então? Sim, a gente fabrica as formas Depois o gesso e a pintura também Aí vai e pinta Vem pra área da pintura Fica bonito assim Pintadinho, arrumadinho Decorado Isso Parabéns, é de Tramandaí? Isso, a gente é daqui de Tramandaí mesmo Tá bom Belíssimo trabalho A gente fabrica desde o gesso até a pintura Sim, belíssimo trabalho E tem as emanjá aí, né? Olha as emanjá aí, ó Dá pra vender agora Tá quase, né? Chegando o dia de emanjá aí Quem gosta aí de emanjá Vem aqui no Brick Pôr do Sol Que sai aqui na beira-mar, né? Pra levar Compra, né? É, comprou emanjá Isso aqui, olha aqui, ó O trabalho que dá pra fazer isso aqui Os detalhes Olha o braço, o nariz Os olhos, tudo Olha aqui Fazer endereço O Fabrício, ele faz já com o rosto realista Como se fosse da pessoa mesmo Não, mas tá muito bom Aí, daqui a pouco Vamos fazer um do teu rosto aí, velho A estátua não vai ser mole A imagem exclusiva é mais cara A imagem exclusiva é mais cara? Ó, viu? Tá Olha que a Globo me chama Olha que a Globo me chama Vamos passar lá, Alexandre Vamos passar lá Não, vamos ver Olha só aqui, cara Tá É bom Olha que detalhes Detalhes Muito bom Olha aí Decoração Que decoração, hein? Tá Secretário, aqui fica Até que dia? Aqui, acho que até Dia 28 de fevereiro Dependente, é o dia 6 de março O pessoal fica aqui Nesse local, na praça Aí depois nós voltamos de novo Lá pro nosso BRIC Porto de Sol Lá no centro de eventos Na beira da Lagoa Onde vão ter novidades Pra esse ano A gente Tá sempre Pensando em melhorias E nós temos sempre Olha, eu olhando a cidade Agora, nesses últimos dias Eu nunca vi tanto trabalho Feito pela nossa administração A gente agora Estamos entregando lá Não sei se passou Lá no Pórtico O Pórtico tá Em azul, né? É pintado Não, assim, se a cor Em azul e neon Que tem lá, né? Em verde Também hoje ele foi pintado, né? O Pórtico foi pintado A gente tá Aqui com uma cancha Que a gente terminou agora Uma cancha de futebol Society, né? De areia Que a gente vai fazer As competições agora também Aqui na Praça General Miller, né? A gente tem Todo esse serviço Que foi feito Pela Secretaria de Obras Na beira-mar Aqui no Calçadão Que foi feita Toda a recuperação Pra receber o veranista O turista E até o morador local Porque não é só o veranista E o turista Que aproveita essa nossa beira-mar, né? As pessoas que moram Aqui em Tramandaí Muitos aproveitam, né? Sempre os de fora Aproveitam mais Porque nós que moramos aqui Não temos tanto tempo assim Pra estar ali na beira-mar Mas também eu vejo aí Diversas pessoas De Tramandaí Caminhando de manhã cedo ali, né? Fazendo sua ginástica Então Agora várias ruas Sendo recuperadas Aí pela administração também Vários pontos aí E esse ano A gente sabe Que vem mais coisa por aí Então a administração aí Dando o porquê Que veio, né? Então a gente fica feliz Porque as coisas Estão acontecendo Depois Que as coisas Começam a acontecer, né? A comunidade também Fica mais alegre Mais feliz E a gente Tocando aí A Secretaria de Turismo Aqui se faz turismo Com alegria, né? Obrigado E vamos ter o Mister Mister Brasil Confirmado hoje Foi confirmado Um evento que era Em Camboriú A gente entrou em contato Com a organização E a gente conseguiu Resgatar Resgatar não Trazer de Camboriú Pra Tramandaí Dia 8 de abril Durante a Pásco Então vamos ter O Mister Brasil Um evento nacional Que será sediado aqui Na capital das praias E dia 25 de fevereiro Nós temos O Garota da Praia Que O pessoal que organiza Era o que organizava O Garota Verão Elocução Tu conhece teu amigo Sérgio É o Sérgio lá Então vamos ter aqui Um Sem sombra de dúvida O maior evento De beleza Na Beira Mar De Tramandaí No dia 25 de fevereiro Sem falar do carnaval Que vai ser aqui também Esse ano nós vamos fazer Aqui na avenida Beira Mar, né? Porque é onde a gente fez No último ano O local é pequeno E a gente sabe Que o povo Tá vindo pra festa Nós fizemos aí O maior réveillon que teve E a gente também Tá esperando agora O maior público Da Iemanjá Que é na virada Do dia 1º Do dia 2º de fevereiro A gente espera aí 60 mil pessoas Na nossa Beira Mar Então a Secretaria de Turismo Se organizando aí Pra realizar esses eventos aí Nós temos os três palcos Que estão funcionando O do centro O da nova trama daí E o de oásis, né? Que todos os finais de semana Com shows E todos os shows lotados Tu tem acompanhado isso Então a gente Está dando a resposta aí Pra comunidade Pra veranistas e turistas Que vem pra trama daí E também tem O seu lazer pra fazer Tá certo Tá aí o O João Amaral Simas Amaral Secretário de Turismo Aqui na cidade A ideia Vem de um só ali Vem de umas conchinhas De trama daí Dá uma olhadinha ali Quem quer Pegar Vamos lá Vamos falar com a Terezinha Tá Coisa linda Lá aqui Tudo bem organizado Bonitinho Vamos ver do outro lado Né? É o Que chama atenção, né? Olha só Os detalhes É tudo muito bem feitinho A mão Tem vários materiais De artesanato Aqui Olha aí Tem visita Olha aí Tá Olha só aqui Alexandre Olha aí Ó Tá Escamas de peixe Aonde? Nas viseiras Nas viseiras Olha aqui Ó Olha aí Tudo com escaminha De peixe E fica bonito Né? É ou não? Bonito Né? Usa muito É azul Né? Cor da praia Tá aí, ó Material muito bonito A gente tá passando por aqui É a senhora que faz? Tudo bom? Tudo bom É a senhora que faz? Sim As coisas de escama A maioria só eu que faço Quanto tempo de mão de obra De artesanato? Hum Sei lá Tem tantos anos Que eu trabalho com artesanato Os 30? Eu não comecei a trabalhar aqui Os 30 aninhos? Por aí Já aprendeu muito? Muita coisa É verdade Ainda tô aprendendo Não paro de aprender Marlin Parabéns Marlin Muito bom Tá aí O trabalho de escaminha de peixe De conchinhas Olha ali Olha ali as conchinhas do mar Minha avó Minha avó Dizia que pegava a concha E você escutava o barulho do mar Ah sim É verdade Marlin Ah Essa daqui A Marlin A Marlin pegou agora Deixa eu ver Essa aqui Marlin É Essa aí você pode Pô dar uma É verdade né Deixa eu ver Ó Acabaram de ligar pra mim Lá do fundo do mar E é bom A gente escuta um barulhinho Tão gostoso Né Muito bom É É um calmante É capaz de fazer dormir É capaz de fazer dormir Esquina da Da avenida Da igreja Com a beira mar Isso Tem esse complexo aqui É o Brick Porto Sol O pessoal participa Compra É bom levar uma Lembrança pra casa E o precinho Ó Vale a pena Realmente Obrigado Marlin Obrigado Abraço Vamos ver Olha aqui onde nós estamos Aqui Olha aqui Olha aí Esse aqui é o artesanato Né E ali ó Tem Fã de truques Tem fã de truques Tem barzinho Né Tudo bom E é na praça Cara Praça Tá esperando por você Olha só que árvores lindas Olha aí Ó O pessoal já botou na árvore Bem no centrão Bem na esquina Na esquina da avenida Beira Mar Com a avenida igreja Ainda tem aqueles caminhões lá Que passam Né Olha aí Fazendo trilhas Isso é tramando aí Obrigado pelo carinho de vocês Nós somos aqui O Dimensão News José Bueno Para o Dimensão As imagens do Alexandre Boa tarde pra você Um bom café E aí E aí Música